O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me conduz ao lado das águas serenas, Ele me restaura minha alma, Me guia no caminho da justiça por amor do Seu dono, Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Tua vale, teu cajado me consola, Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, Tu unes minha cabeça com óleo e meu cais se transformam, Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, E eu habitarei da casa do Senhor para sempre, Sim, para sempre. Salmos 23